Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo por aqui, já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar no YouTube, beleza? Então rapaziada, hoje eu vou estar indo no mercado central, ver se eu encontro aqui um casal de periquito para estar colocando nessa gaiola aqui, galera. Eu já limpei a gaiola, uso ali as sementes, beleza? Coloquei aqui a água fresquinha, está tudo limpinho, só esperando um casal, galera. Eu vou estar indo lá porque aqui no meu bairro, as casas de rações, galera, está sem ave, não está tendo periquito e o que tem lá está bastante judiado, galera, beleza? Na casa de ração que eu tenho o costume de comprar aqui de um amigo meu, lá não tem ave também. A última que eu tinha lá eu comprei, vocês viram aí no vídeo, né, passado. Então eu voltei lá, não está tendo, galera, beleza? Então eu vou estar indo no mercado central, porque lá tem o costume de ter muita ave, galera, beleza? Só que o preço lá está bastante caro, eu vou ver se compensa, se tiver algum casal aí que seja bonito, né, galera, eu gostar, eu vou estar comprando, beleza? Eu vou estar comprando, galera, com um casal que eu vendi daquele meu Ada, que era um amarelo com azul e uma fêmea azul com palina, beleza? Com esse dinheiro que um colega meu me comprou ele, eu vou estar indo lá ver se eu encontro um outro casalzinho aí, galera, porque o dinheiro está difícil, beleza? Então eu já separei a gaiola aqui, galera, beleza? E vou estar indo lá agora comprar. Eu não vou filmar lá, galera, porque lá tem muita gente, vai dar uma barulhada danada e eu não sei se eles vão permitir, né, estar filmando. Então eu vou estar indo lá ver se eu encontro a fêmea e o macho, beleza? Para estar formando um casalzinho e colocando aqui. Caso eu encontre aí já um casal formado e eu ver que seja bonito, eu vou estar trazendo, beleza? Então é isso aí, galera, eu vou estar indo lá. Quando eu chegar aqui com o casal, né, se eu tiver comprado, eu mostro para vocês, beleza? Então já volto. Galerinha, eu já cheguei, comprei um casalzinho top, vocês vão ver daqui a pouquinho, beleza? Coloquei a gaiola aqui embaixo aqui, galera, só para eu estar mostrando. Coloquei esses dois aramezinhos aqui, galera, para estar segurando o ninho, beleza? Porque as gaiolas aqui não tem a parte de estar fixando o ninho aqui. Aí eu coloquei esses dois aramezinhos aqui para o ninho ficar aqui por cima, beleza? Já fiz o teste, ficou perfeito. Eu poderia até colocar aqui por fora, galera, ó, que tem uma porta aqui, ó. Mas ia ficar colocando bastante espaço lá onde eu prego a gaiola, galera. Então eu acho que não teria espaço para o ninho ficar aqui do lado de fora, beleza? Mas aí vai ficar por dentro aqui mesmo. Vai ser top aqui por dentro também, galera, beleza? E até mais seguro. Então, galera, eu vou estar colocando a gaiola aqui no prego. Vou colocar aqui no prego aqui, ó. Beleza? Eu coloquei aí e vou estar pegando as aves aí para vocês verem, beleza, galera? Aí, galera, as aves estão aqui dentro, as duas, beleza? Eu consegui encontrar um casalzinho. Vou estar soltando aqui agora na gaiola para vocês verem, beleza? Aí vocês comentam aí embaixo o que vocês acharam desse casal, beleza, galera? Aí, galerinha, eu vou soltar aqui agora, casalzinho. Vamos ver se eles saem aqui, né, galera? E aí, galera, eles não estão querendo sair, não. Vou empurrar aqui a caixinha. E aí, vocês saem. E aí, galera, isso aí é o casal que eu comprei, beleza? Essa aqui é a fêmea. Achei a fêmea top. E esse aqui é o machinho, galera. Olha que casalzinho bonito. Aí, galera, esse aqui é o casal, ó. Que eu comprei lá. Muito top. Essa fêmea aqui, galera, eu acho que é um arlequim. Se eu não me engano. Comenta aqui embaixo nos comentários, né? Se ela é ou não é um arlequim. Esse machinho aqui, galera, É um celeste. Faça amarela tipo 2. Muito top. Galerinha, esse casalzinho aqui, eles já estavam juntos, né? Lá na mesma gaiola, lá no mesmo viveiro, lá no mercado. E já estava encasalado, galera. Beleza? Por isso que eu resolvi já trazer ele. Tinha outras aves lá, com cores diferentes. Mas esse aqui, eu gostei, galerinha. E bom que já veio o casalzinho formado aí pra gente, beleza? Então vamos aguardar aí um pouquinho, galera. Eu também não coloquei o ninho aqui, ó. Vou deixar aí uns dois dias sem ninho. Também pra eles estarem acostumando aqui, né? Aí, galerinha, já está um casalzinho formado, ó. Muito top. Gostei dessa fêmea, galera, ó. Vamos ver o que vai sair aí desse casalzinho, beleza? A gaiola está limpinha, comidinha pra eles. Agora vamos só aguardar, beleza? E o outro macho ainda, galera. Não consegui achar uma fêmea pra ele. Está muito difícil. As outras cores que estavam lá, galera, não estavam me agradando. Essa aqui eu gostei demais, galera. Muito top. Bom que a gente já tem mais um casalzinho aí que a gente está colocando na nossa criação, beleza? Eu até deixei outra gala aqui, galerinha, ó. Com o nosso machinho. Achei que eu ia estar trazendo uma fêmea pra estar colocando com ele aí, galerinha. Mas não encontrei, beleza? Então ele está sozinho ainda. Comenta nesse vídeo aí, galera, aqui embaixo nos comentários. Uma cor aí que eu possa estar procurando aqui. Caso vocês queiram, coloque com ele, beleza? Porque ele está sem, galera. A não ser que eu ganhe uma fêmea de alguém aqui. Aí eu vou e coloco ele. Não importa a cor, né, galera? O que importa é tirar os filhotinhos aí com saúde, beleza? Então ele está sozinho aqui também. Mas aqui, galera, é um casalzinho muito top, galera. Olha que fêmea top. Muito top mesmo, galera. Bom que já é um casal formado. Vamos ver aí os filhotes que vão sair, né? Gostei desse casal, galerinha. Não tinha muita ave, mas a maioria era branca. Esse casal aqui está vindo destaque lá por causa da cor, né, galera? O resto era tudo branco, era tudo albino. Lá tinha mais ou menos uns 20 perequitos brancos, galera. Só esses dois aqui estavam destacando. Tinha uma outra fêmea lá também, é verde. Mas verde, eu tenho muito filhote aqui verde, galera, beleza? E esse casalzinho que eu estava formado, então foi show de bola ter encontrado ele lá, galera. Beleza? Então, galerinha, comenta aqui embaixo se for um casalzinho top, beleza? Deixa o like aí, se você gostou. Olha essa fêmea aí, galera. Muito top, mansinho. Vamos ver aí os filhotes que vão sair desse casalzinho, beleza? Quando eles já estiverem aqui acostumados, galera, no máximo aí uns dois dias, eu vim cá e coloco o ninho, beleza? Eu tenho o ninho ali, já tenho os ninhos, né? Comprei dois, como vocês sabem aí, vocês viram no vídeo, que eu postei aqui no canal. Então é isso aí, galera. Agora eu vou estar colocando aqui umas folhinhas verdes para eles. Vou pôr um pouquinho de farinhada também, galera, que eu tenho a farinhada ali, que eu comprei. Já tem um tempo já. Vou estar colocando para eles aí, galera, beleza? Então o vídeo foi esse aí, galera. Beleza? Fique com Deus. Deixa o like no vídeo aí, se você gostou. Se inscreva, caso não for inscrito. Compartilha esse vídeo aí também, galera, com mais gente que você conhece aí, que gosta de periquitos australianos, beleza? Então é isso aí, galera. Gostando por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus.